As pessoas foram rendidas em uma casa em Santa Rita do Sopocá e no momento em que estavam fazendo uma live na internet o crime foi percebido por pessoas que assistiam a live. Vê se pode, vê se pode né? Vamos mostrar para o pessoal que está acompanhando aqui o alerta, vai! Foi durante uma transmissão religiosa na internet que bandidos invadiram a casa, fizeram reféns e ameaças. Nessa noite, via ligação 190, recebemos informações por telespectadores que estavam assistindo uma live religiosa de que estava ocorrendo um roubo em andamento na residência. De imediato, deslocamos pelo local do fato e constatamos a veracidade da situação. Eles tentaram fugir, mas foram presos pela polícia. Três homens de 20, 25 e 37 anos acabaram detidos. Os autores, ao perceber a chegada da polícia militar, evadiram pelo muro do fundo. Outro autor que estava na residência foi devidamente preso e conduzido até o quartel policial militar. Durante diligências na madrugada, conseguimos efetuar a prisão de outros dois autores, também que seguem para a delegacia policial. Conforme outras diligências e inteligência policial militar, conseguimos identificar mais dois autores, também envolvidos com esse roubo na residência, que seguem em diligências e rastreamento para a posterior prisão dos autores. Música Música Música